E aí pessoal, eu sou o Fopudo, eu tô aqui no canal desse vídeo pra pedir o seu like, depois de sua inscrição, depois disso é só você ativar o sininho das notificações pra chegar todos os vídeos pra você, demorou isso aí pessoal, valeu, uma vídeo e bora! Bom pessoal, eu sou o Fopudo, eu tô aqui pra vocês mais um vídeo dessa vídeo aqui pessoal, eu tô aqui pra começar pra vocês mais um vídeo de Minecraft aqui no canal, mano, é o seguinte, primeiramente já sabe, deixa aquele like, se inscreve aí, mano, se inscreve com a gente mais E também, passa o nosso segundo canal na descrição ou aqui no cardzinho, mano, e muito obrigado se você já é inscrito, demorou? Sim, mas primeiramente, eu já trouxe um vídeo sobre o novo Minecraft Dungeon que vai estar na descrição ou no cardzinho, então se você não assistiu ainda, assiste, e hoje eu vou falar sobre o novo mob que apareceu aí no Minecraft Dungeon, que eu acho que você já sabe qual que é, porque eu já deixei na thumb, e é claro, eu vou falar sobre ele, porque é um mob muito diferente, porque parece uma chave, vou tentar deixar a foto dele na tela pra vocês verem Que é tipo um mob com cabeça de chave, quer dizer, ele tem uma cabeça grande, dois pezinhos e uma coisa de cima da cabeça dele que parece uma chave, então eu vim trazer algumas especulações, o que será que esse mob faz? Aliás, esse jogo vai ter novas Dungeons, vai ter novos mob, vai ter novos mundos, digamos assim, e mano, eu acho que esse mob vai ajudar a gente a abrir os tesouros desses lugares, tá ligado? Ele serve como se fosse uma cabeça de chave, então ele poderia abrir alguma coisa, alguma porta, ou alguma passagem secreta, ou algum baú do tesouro que eu acho, mano, que na moral, seria bem da hora se tivesse isso, e aliás, poderia ter isso no Nether, Porque o Nether também é um mapa que vai ser bem focado nas próximas atualizações, igual as cavernas, então se tiver alguma dungeon no Nether, ou se tiver alguma dungeon nessas cavernas novas aí, mano, com certeza esse mob vai tá aí, Tentando, sei lá, pra você ajudar a gente a abrir, será que a gente vai ter que matar ele pra ele dropar? É uma coisa que eu não ficaria muito feliz, porque eu achei ele bem bonitinho, se eu vou matar ele, eu ficaria um pouco triste, né? Mas, é isso, né? O jogo, o jogo, provavelmente, dá os itens pra você, pra você caçar, então, se tiver que matar ele, mano, a gente vai ter que caçar ele e matar ele, lembrou? Mano, deixa a opinião de vocês, eu quero saber muito o que vocês acham sobre esse novo mob, esse novo mob com cabeça de chave, eu não sei como que vai ser o nome dele, se é mob key, mob chave, enfim, vai dar... Ainda o Mojangles não apresentou esse mob, e aliás, não só eu saio no Minecraft Dungeon, ele saiu no Minecraft Earth, no trailer, né? Que ele é no Minecraft Live, que eu também trouxe a análise dele pra vocês, ele tá lá atrás, se eu tentar mostrar pra vocês. Ele tá lá num cantinho, e, mano, eu achei bem da hora, eu achei um pouco confuso também, porque eles não deixaram nenhuma informação sobre esse mob, então, eu tô aqui trazendo pra vocês algumas especulações, algumas ideias, que eu acho que funcionarão, né? Eu acho que ele vai funcionar, como eu disse, pra abrir dungeons, pra abrir baús secretos, ou abrir algumas portas de alguns lugares difíceis de entrar, enfim, tem muitas coisas que vocês podem pensar, mas também tem muitas coisas que você pode pensar em questão a ele ser uma chave, também limita bastante essa opaixa, não demorou? Então é o seguinte, eu quero muito saber a opinião de vocês, como eu disse, mano, deixa o like se vocês quiserem, que eu trago mais vídeos sobre essas atualizações, é frequente, tá ligado? Tem a atualização 1.15, tem a atualização da Minecraft das Cavernas, tem a atualização do Minecraft Earth, tem o Minecraft Live, o Manicom Live 2019, tem muita coisa nova, e é isso, deixa a ideia de vídeo, se você quiser saber sempre alguma coisa nova. Então é o seguinte, valeu, até o próximo vídeo, deixa o like, e eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus